Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura temporal para o signo de câncer, para o amor. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. No momento serei realizando leituras particulares, somente por áudio e fotos. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp. Câncer, a força. Câncer e o amor. Três de copas. Rei de espadas. Pagem de espadas. Nove de copas. O papa. Aqui vocês... Fala de conversar com alguém, conversa com alguém. A lua. A força. Fala aqui de conversar com alguém. Ó, eu ia falar trocar ideia com alguém. Enfim. Conversar com alguém. Uma conversa. Começar a conversar, não sei. O que é que mostra... É... Mostra... Um grupo. É que fala muito sobre, assim... As amizades, um grupo, uma conexão. Tá. E tem uma conversa aqui. Um diálogo, uma conversa. Enfim. Mas mostra um medo, uma resistência. Gente. Câncer. Meu amor. Três de espadas. Porque vocês aqui estão machucados. De algum... De alguma forma, vocês ainda estão machucados. Por causa de algo aqui. É... Fala de insegurança. É como se a insegurança fosse o medo de se machucar. Ó, o louco. Ai, que lindo. Só que aqui fala sobre dar o primeiro passo. E conversar. Tá. Não sei. Bom, vamos lá. Câncer. Vocês estão resistindo. Tá. Não sei se são vocês. Mas talvez seja muito vocês aqui. É... A conversar com alguém. Ou a ter uma conversa com alguém. Eu não sei. É que se... Não sei. Ó. O que eu não tô conseguindo encaixar é o que tem a ver aqui esse grupo de pessoas. Não sei se são amigos. Se vocês são amigos dessa pessoa. Se um grupo apresenta vocês. Tá. Se é um amigo em comum. Né. Dos seus amigos. Das suas amigas. Não sei. É... E aqui é uma resistência. É... Sobre se comunicar. Conversar com uma outra pessoa. Por quê? Há um medo muito grande. Tá. Talvez esse medo seja muito da parte de vocês. É... De conversar. De... De... De aprofundar em uma conversa. Há... Por causa de machucados. De dores passadas. Com medo de se machucar. Com medo de se iludir. Com medo. Medo. Só que aqui fala que... É... Talvez seja... Porque assim. Eu sinto que seja muito da parte de vocês. Esse medo. Ok? Ok. Né. Essa insegurança. É... Mas alguém vai tomar a iniciativa. Não sei se é vocês... Outra... Ou a outra pessoa. Talvez aqui vocês tenham conhecido recentemente. Ou vão conhecer recentemente essa pessoa aqui. Tá? Muito em breve. Tá muito aqui, tá? Ó. Quatro de copas. Oito de espadas. Vocês não estão enxergando, tá? Alguma coisa aí. Ou vocês querem ver melhor alguma coisa, tá? Vocês querem ter mais firmeza, mais segurança sobre o que vocês vão fazer. Rainha de paus. Eita, câncer. Que coisa aqui, hein? Dez de paus. E oito de paus. Vai haver um encontro. Vai haver. Rede de copas. É que aqui... É como se, assim... Alguém aqui... Eu sinto que seja muito da parte de vocês. Está cheio de dedos aqui, tá? Porque já se magou demais. Já sofreu demais. Está muito machucado ou machucada. Enfim. Não sei. Esses amigos aqui... Eu não sei se vocês são amigos em comum. Ou se... Foram apresentados ou vão ser. Ou são apresentados por um grupo em comum. Enfim. Né? Que é... Sabe? Aquele intermédio, né? Que fazem. Só que aqui vocês vão começar a se comunicar, tá? É que eu não sei de que parte vocês estão precisando de uma segurança maior. É como se precisasse... Enxergar melhor. Sabe? Ver melhor onde está pisando. Né? Com quem que está falando. Se é isso mesmo. Porque mesmo que seja só uma conversa. É como se... Sabe aquele negócio? É melhor nem conhecer pra saber? Não sei. É como se fosse isso. Mas aqui alguém vai tomar a iniciativa. Vai dar o primeiro passo. E vocês vão conversar. E aqui tem um encontro entre vocês, gente. Tá? Tá aqui. Então... É como se não adiantasse muito fugir disso não, tá? Câncer. Fazer o quê, né? Assim... Vocês estão com... 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 Com receio e com medo mesmo, tá? Ó. Passando por muitas mudanças. Vocês estão passando por... Vocês estão numa fase nova. Numa mudança de vida. Numa transformação. Tá? Na vida de vocês. Eu não sei por que que marca aqui. É... Vocês... É... É... É como se vocês estivessem sozinhos. É... Numa nova jornada. E... E agora... É... Vocês estão querendo dar os passos certos. Sabe? Ó. Os caminhos abertos. Uma porta que se abre. Ó. A afirmação. E aqui fala da confiança, tá? É como se assim... Vai na fé, sabe? Novidades, né? Conhecendo alguém. Vocês vão conhecer ou já estão conhecendo. Tá? Alguém aqui vai se transformar numa paixão mesmo. Aqui mostra cautela, cuidado. Mesmo, tá? Com tudo. Desconfiança. Ou se... Tentando se proteger ou medo. É... Marca aqui algo novo na vida de vocês. É o que eu tô falando. Vocês vão acabar se encontrando com essa pessoa, tá? Não adianta ficar adiando muito, não. Aqui fala da... 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 Da comunicação. Do se conhecer. Do sair também da sua zona de conforto, tá? E, ó. Muitos aqui se encontrando. Então, não adianta fugir muito, não. Tá? Câncer. Então, não adianta fugir de algo que vai acabar acontecendo. Né? Eu sei que vocês estão procurando ter mais segurança, firmeza, né? Sobre a outra pessoa, sobre quem você tá conhecendo, quem você vai conhecer. Eu não sei por que é isso aqui. Mas, assim. É como se você conhecesse essa pessoa através de alguém que você já conheça. Tá? Ponto. E, mesmo que você adie, que você procure ter a certeza, né? De quem é a pessoa, de quem você tá conhecendo, né? Porque você já tá com medo, tá se curando, ou tá muito machucado ou machucada ainda. É como se alguém aqui, não sei se vocês ou a outra pessoa, tomasse a iniciativa, desse seu primeiro passo, e é que começassem a se conversar, enfim. Mas, vocês vão acabar se encontrando, tá? Se eu ainda... Já não houve esse encontro. É que aqui eu não acho que vocês ainda tenham se encontrado. Mas, vai haver um encontro aqui entre vocês, tá? E daí pra frente, né? Só Deus sabe. Mas, ó, câncer. Que dê tudo certo, né? Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão!